A CIDADE NO BRASIL 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 O TRUE A CIDADE NO BRASIL A VENDhistRA A CARA That A CIDADE NO BRASIL E sempre achei eleitor dele, cara, em todo lugar Muito legal, muito bacana mesmo E sem contar que você também agita um sarau O sarau que a gente faz assim É caixa do longo Sem recurso, sem nada A gente junta a galera, faz a brodagem Chama os artistas clássicos, monta um visual Na Praça da Mandió Que estava um lugar abandonado E a gente fez política pública mesmo De ocupação da cidade Com a cultura Pacificamos o lugar, porque ele era um lugar de noiado A galera no início tinha medo de ir lá E foi importante Porque a partir daí a galera começou A ocupar o lugar, o espaço senhor Freire Abriu, o Raim mudou pra lá, o fotógrafo O Zé Vendê, outro fotógrafo O escritório de arquitetura, outros bares De repente começou, cara, foi super legal Agora a prefeitura está indo lá e atrapalhando Isso que é duro Eles não ajudam e atrapalham E atrapalham Mas o sarau acontece há três anos e ponto Quase quatro anos Uma vez por mês, né? No início era bem, era semanal Sim, semanal Aí a gente foi A prefeitura atrapalha muito vocês ali agora E aí a gente circulou com ele A gente fez um circo em Chapada dos Guimarães Fizemos no Cabrera, só um tempo Um rock and roll aqui Bem, um background Fizemos na Universidade Federal Um convite Um teatro no destaque Então a gente saiu com ele bastante Também circula O Sarau é uma entidade livre Nunca divulgando em mídia oficial Sempre na rede E ele ainda chegou ali com alguma coisa Ah, não se viu Nossa Copas, como é o seu nome ali? É, de lente, quer dizer, Caio Matoso Caio Matoso Torce o seu suco de laranja? Ah, um fengu É, pinga, cachaça com suco de caju Suco de caju E você é concedor do Flamengo? É, não é bom O pior da desgraça é Flamengo É, eu quero beber Um brilho aí Daqui a pouco a gente volta Reverbera O pior da duro Obrigado.